Fala galera do Android Game, quem fala com vocês é o Roy Wilson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E hoje eu meio que estou reestreando a série de comparativo de jogos do canal E os jogos da entre aspas batalha de hoje serão World War Heroes vs Modern Strike Online E antes de começar esse comparativo, saiba que tanto Modern Strike Online Quanto World War Heroes são jogos dos mesmos desenvolvedores Então algumas coisas são quase que iguais entre os dois jogos E também fiquem cientes que no momento que o vídeo está sendo gravado O Modern Strike Online está na versão 1.19.3 E o World War Heroes está na sua versão 1.1 Ou seja, muita coisa pode mudar dependendo da época que você está vendo esse vídeo Vale ressaltar também que o sentido desse tipo de vídeo não é declarar qual jogo você deve baixar ou odiar E sim abordar pontos que são positivos e negativos entre ambos os jogos Dito isso, que comece o vídeo Se bem que o vídeo já começou né cara O Modern Strike Online desde seus princípios teve como inspiração Warface Que é um FPS mais voltado para tempos modernos Enquanto o recém lançado World War Heroes tem uma pegada voltada mais para Call of Duty e World War 2 Já que os dois se passam na Segunda Guerra Mundial O tema Segunda Guerra gera muito bom nos consoles e PC E ter um jogo que tenha esse foco em celulares é algo para se admirar Mas caso a Segunda Guerra Mundial e temas entre aspas primitivos Não seja um estilo de FPS que você curta O Modern Strike Online é um ótimo jogo que foge totalmente dessa ideia E consegue agradar muito bem jogadores voltados para FPS mais atuais Nesse quesito ambos os jogos pontuam Por apresentar características que são agradáveis para os dois tipos de jogadores Os fãs de Call of Duty e Battlefield Que são jogos famosos por apresentar temáticas de guerra E os fãs de Warface que é famoso pela sua modernidade Ambos os jogos fazem bastante sucesso por ter um tamanho consideravelmente pequeno E ainda assim te presentear com a qualidade gráfica admirável No Modern Strike Online por exemplo Em um mapa que tem um clima visualmente invernal Podemos ver uma alta neblina Já no lado do World War Heroes Em um mapa que tem um tanque pegando fogo É bem perceptível o realismo das chamas Vamos dizer assim Mas é claro que para vocês terem essa perspectiva É preciso configurar a qualidade gráfica de ambos os jogos para o máximo Mesmo com tantas coisas em comum Ainda assim o ponto aqui vai para o World War Heroes Por te dar ainda mais liberdade quando o assunto é configurações gráficas Além dos clássicos baixo, médio e alto Existe também a opção Custom Onde você pode alterar a qualidade das partículas Texturas, sombra, armas e renderizações do mapa separadamente Como por exemplo Eu posso deixar o gráfico no máximo e textura no médio Diferente do Modern Strike Online que não te dá tanta liberdade assim Nesse quesito a gente não pode fazer muito julgamento Até porque a jogabilidade de ambos os jogos são quase que idênticas Ambos os jogos dão liberdade para vocês escolherem entre tiro manual ou automático Ajuda de mira e até personalização do HUD Ou controle, seja lá como vocês queiram chamar Porém eu ainda prefiro a troca de armas do Modern Strike Online Com simples arrastes na área da arma Mas como isso é meio pessoal e cada pessoa tem o seu gosto Ambos os jogos ganham um ponto nesse quesito É óbvio que o fato do World of Heroes estar em beta Influencia um lado digamos que negativo no número de armas presentes no jogo Se somarmos as armas principais e secundárias do game Sem incluirmos as armas brancas como facas Chegamos ao total de 20 Enquanto no lado do Modern Strike Online temos 43 Com previsão de mais duas na próxima atualização Mas creio que mais um empate seja totalmente considerável Já que o recém lançado jogo da segunda guerra conseguiu inovar Contendo um tanque de guerra totalmente jogável E isso acaba superando as limitações do Modern Strike Online E lembrando mais uma vez que não podemos declarar a pontuação do Modern Strike Online Simplesmente pelo número de armas presentes no jogo Porque como eu já citei o World of Heroes é um recém lançado que ainda está em beta E isso obviamente influencia o número de itens no jogo Se você é daqueles jogadores hardcore e que jogam fácil de um jogo Já fica sabendo que quando o assunto é conteúdo O Modern Strike ganha do World of Heroes de lavada Pra começar o Modern Strike Online tem 6 modos de jogo Contra apenas 5 do World of Heroes E quando o assunto são mapas o Modern Strike coloca o World of Heroes no bolso mais uma vez Contendo 12 mapas contra apenas 4 do seu concorrente Então acho que ficou bem óbvio que o ponto desse quesito vai para o Modern Strike Online Não que mapas defenda se um jogo é bom ou péssimo Mas convenhamos que quanto menos modos de jogo e menos mapas Mais repetitivo o jogo fica E ser repetitivo não é bem uma característica que a gente goste em jogos Ambos os jogos são ótimos O intuito aqui não foi apontar qual jogo você deve jogar E sim apontar a característica que os fazem diferente Dentre vários jogos da mesma categoria na Play Store O resultado final foi um empate de 4 a 4 Mas saibam que todos os pontos que foram abordados foram pensados por mim Então vocês têm todo o direito de concordar ou discordar O Modern Strike Online é um jogo muito bom Independente das escolhas feitas pelos seus desenvolvedores E caso vocês já tenham enjoado dos mapas e da temática mais voltada para Warface É totalmente recomendado baixar o World of Heroes Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas caso vocês não conheciam nenhum desses dois jogos A recomendação que eu dou é baixe os dois jogos A chance de vocês se arrependerem é quase nula Enfim galera, esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários quais outros jogos que vocês querem ver comparativos De repente deve dar um vídeo bem bacana pra vocês Enfim, até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau